Olhos atentos nas instruções. Esta não é qualquer aula. A Lilian está aprendendo a ser uma piloto agrícola. A jovem de apenas 28 anos, natural do Mato Grosso, aprende a função no Aeroclube de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Largou o curso de Direito pelo Amor ao Agronegócio. Então sempre gostei desse convívio e tive desde criança o fascínio pelas aeronaves. A partir de quando eu tive acesso à informação de que daria para desenvolver o trabalho da aviação no campo, me despertou o interesse e eu fui procurar dar início ao meu processo de formação. A instrutora é a Joelise, piloto agrícola desde os 23 anos. As aulas são feitas com os cuidados de saúde e incluem uma parte teórica e outra prática. Isso é feito em duas etapas. Na primeira, são treinadas manobras em aeronaves de duplo comando. E na segunda, o treinamento específico com a aeronave agrícola. Você já deve ter percebido que essa história tem duas mulheres. E este é um fato inédito. Segundo o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, esta é a primeira vez que uma mulher instrui outra mulher. Até porque este universo é masculino. São 1.800 pilotos homens e apenas 8 mulheres. Mas eu acho que a ideia não é a gente tomar conta. Eu acho que a ideia é a gente fazer parte. Eu costumo falar que depois que fecha a janela do avião, o agricultor ou o teu cliente ou o dono da lavoura que você vai aplicar, ele não está interessado em saber quem está dentro da aeronave, se é homem ou se é mulher. Ele está interessado no resultado da aplicação. Em qualidade de aplicação que tu vai fazer na lavoura dele. A pioneira foi a paulista Ada Rogato, em 1948. A primeira mulher a atravessar sozinha a Amazônia, a Cordilheira dos Andes e voou da Terra do Fogo ao Alasca. Para voar pelas lavouras, os requisitos são ter feito o curso de piloto privado e comercial e ter 370 horas de voo. E depois fazer o curso de piloto agrícola. A profissão exige habilidade e coragem para voar a poucos metros do chão e até 50 pousos e decolagens num único dia. Da questão da segurança e da aviação agrícola, que muita gente pergunta, a questão do perigo mesmo da atividade, aprendi com um instrutor meu que a aviação agrícola é mais fácil do que parece, mas também mais perigosa do que parece. É não só a questão do voo baixo, mas as regras que a gente usa para a formação de pilotos agrícolas. Primeiro lugar, segurança. Segundo lugar, qualidade de aplicação. Terceiro lugar, rendimento na aplicação. A Lilian se forma no final do mês e depois é só voar lavouras afora. Eu acredito que é uma profissão promissora e é aquela coisa de você juntar o que você ama com o ambiente que você nasceu, que você se criou. Poder prestar os nossos serviços aí em favor de todos os lavoureiros e da economia do Brasil, fazendo o que a gente ama com tanto carinho, é maravilhoso. É maravilhoso.